Olá, meus amores e minhas amoras! O vídeo de hoje é o 30 antes dos 30, vamos lá? Então, gente, eu tenho que fazer 30 coisas, né? Eu já fiz 3, o ano tá acabando, eu não fiz ainda 30, enfim. Nesse vídeo, eu vou colocar 3 coisas que eu já fiz e agora eu vou tentar fazer mais uma coisa, que é colar cílios postiços. Eu não sei colar cílios postiços, já fiz curso de maquiagem, e eu não sei colar cílios postiços, nem no Zô, nem em mim. Então, preciso aprender isso. Hoje é o dia, agora é a hora. Então, eu achei esses cílios postiços aqui em casa, ó, que eu espero que dê pra colar, nunca usei. Eu tenho vários cílios postiços aqui em casa que eu nunca usei, que eu comprei pra tentar colar e nunca usei. Aí ele vem com esse negócio aqui que eu não sei como que funciona, inclusive os cílios não tá colado nisso. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Eu sei que tem que pegar os cílios. Vem, cílios. Menino, meu Deus do céu, ele tá colado aqui. Tem que pegar e medir o tamanho dele pra ver se cabe no meu cílio, certo? Desse lado assim, né? Vamos ver, calma aí. Olha, ele é bem... Parece que é fácil, tipo... Ah, não, tá do contrário. Não, gente, é do contrário. Calma aí, pra esse lado aqui. É assim. Nossa, já comecei o vídeo começando, já falando. Tá, colocou... O tamanho tá bom, parece, ó. Ó, se eu for colocar aqui, ó, o tamanho parece que tá bom, né? O tamanho tá bom. Então, vamos tirar. E... Tá, e agora eu faço o quê? Eu tenho que colocar ele assim, certo? Meu Deus do céu. Acho que esse negócio vai ser até mais difícil. Coloca aqui assim. Isso. Isso aqui é pra usar, pra colocar, ou é usar pra guardar? Ixi, gente, agora. Eu não sei, não. Pronto, coloquei. Aí eu comprei a cola. Cadê a cola? Aqui. Espere 30 segundos. Aplique os cílios bem rente aos cílios natural. Segure até a cola seque totalmente. Ah, parece fácil, né? Juro pra vocês que eu nunca fiz isso antes, tá? Vamos lá. Eu ponho a cola. Ah! Fiz muito. Olha aqui, gente, eu pus muito. Ah, e agora? O que eu faço? Oh, meu Deus do céu. Eu vou arrastando assim, ó. Oh, meu Deus do céu. Coloquei muito. Dá um sopradinho, vejo as blogueiras fazendo assim, ó. Ai, gente, eu vou conseguir. Ó, é assim, né? Será que já secou? Não sei. Gente, e agora? Põe o dedo pra ver como que faz pra eu saber se já tá secada. Gente. Meu Deus do céu. Vai na fé, né? Vamos na fé. Ó, então eu tenho que pôr aqui. Meu Deus do céu. Eu coloco... Pode puxar? Tá gelado? E eu faço o quê? Põe aqui assim. Tá colando, não? Não tá dando certo, não? Isso aqui. Vou tirar, vou colocar ela direto. Antes que a cola termine de secar, não vai colar é nada. Então eu vou pôr aqui assim. Bem rente. Olha aqui, não tá rente, não. Gente, como que faz pra ficar rente? Não tô conseguindo, não. Deixa eu ver o cílio só. Ficou ótimo. Ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo. Ai, não fala de tremer a osso, hein, minha irmã. Tô nervosa. Aqui assim? Ixi, tá dando certo isso não. Ó, tô pôndo os cílios que nem a lumena. Não, não tá dando, não. Tô tensa. Eu quero conseguir. Ai, não tá dando muito. Se eu conseguir colar igual a lumena, cola só a pontinha que fica saindo, já tá ótimo pra mim. É pior que nada. Dez anos depois, acho que a cola secou. Ai, meu Deus, tô nervosa, gente. Aí eu coloco aqui. Eu coloco em cima, assim. Eu não sei se tá fazendo certo. Acho que tá andando, hein, gente. Colou, será? Só isso? Não, não é possível. O que eu faço agora, gente? Passo na marca de cílios? Acho que eu consegui. Calma, eu vou tentar colar o outro lado. Eu acho que eu tinha posto pouca cola. Vamos lá. Nossa, é horrível ficar de cílios. Poxa, isso dá um brininho no olho. Ai, meu Deus do céu. Olha que merda. Sério, é muito ruim esse jeito de aplicar a cola. Muito ruim, muito ruim. A cola espalha tudo errado. Você aperta o negócio, aí aperta demais. Tinha que ter um outro tipo de aplicador isso aqui, viu? Eu tô dando a dica aí. Deve existir, né? Eu não tô sabendo. Nossa, muito ruim esse estilo de aplicador. Olha aqui, eu molhei o cílios. Ai, meu Deus do céu. E agora, olha que jeito que ficou. Nossa, meu amado. E cheio de pelo de cachorro. Ai, gente, ficou bom, olha. Parece que, ó. Vocês tão achando que ficou ruim? Não ficou ruim, não, gente. Olha, eu consegui colar, pelo menos. Eu gostei. Eu gostei, eu gostei, sim, gente. Olha. Tô chocada. Será que já deu esse aqui agora? Vamos lá, esse aqui. Ai, eu não sei nem como eu fiz agora. Como que eu vou fazer de novo? Pega as duas pontas e cola. Gente, eu tô há meia hora falando sozinha aqui, porque o celular parou de ver. Gente, consegui colar o outro. Eu tava filmando, mas saiu. Olha. Ele tá colado, mas ele tá colado mais pra cima, tá vendo? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele tá colado. Ele não tá solto, não. Ele tá colado. E o Matheus achou que eu peguei um... Os cílios é muito menor do que meu olho, ó. Porque, tá vendo, aqui é pelinho meu. E aqui tá faltando, entendeu? Não sei. Mas eu consegui colar, gente. Eu consegui colar. Eu nunca tinha conseguido colar. A gente tem tentado várias vezes, tá? Mas não tinha conseguido colar a primeira vez. Ao vivo. Enfim. Tô achando ótimo. Vou continuar o vídeo assim. Agora todos os vídeos vão ter cílios postiços. Então, gente. O próximo vídeo agora é de uma coisa que eu nunca quis fazer. Mas todo mundo sempre mexeu o saco que eu não sabia fazer. Então, eu aprendi a andar de bicicleta. Eu não sabia andar, gente. Eu sabia andar de rodinha, óbvio. Porque quando eu era criança eu andava. Mas eu não sabia andar de bicicleta. Então eu aprendi. E eu achei gratificante. Fiquei com bastante dor no corpo. Não sei se eu andaria na rua. Assim, pra ir em algum lugar. Acho muito perigoso. Mas pra ir num parque, assim. Que é um lugar só pra andar de bicicleta. Eu iria. Eu consigo andar. Nem que se na vida. Assistam todo o processo. O pedal você sobe ele. Pra você poder ter força, Carol. Não, sobe o pedal. Agora você pisa com o outro pra sair. O outro pé. Pé direito. Depois que você sair, você coloca. Aí agora foi muito, ó. Você tem que voltar de novo. Agora você pisa e coloca o outro. Esse carro você acha melhor. A chineira escorrega. Sai devagar. Precisa correr. O réu, né? Você vai bater reta. É só você olhar pra frente. Você tem que equilibrar. Você não tá olhando pra frente. Você olha pra olhar. A Carol não consegue. Quando ela sai, ela não consegue achar o pedal. Eu vou ter que achar o pedal. Aí, ó. Não. Solta a tela. Ah, é, é, é. Um, dois, dois. Vai, vai. Vai, vai. Ótimo. Então, vamos lá. Foi? Foi? Eu preciso até uma curva. Estou nada. Eu tô fazendo a frente. Eu tô andando. Vai mais aberto. Vai, vai, vai. Pedala, 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 pedala. Tem mais aqui, Carol. Abra mais ali. Tem o carro aqui também. Foi claro. Foi claro. Vou tirar o carro. Não, pedala, 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 pedala. Tem que virar mais, Carol. Você virar um pouquinho. Não adianta. Tem que virar muito. É, é. Tem que virar assim. É, é. É, virar. Vira mesmo. Esse é o corpo que tem que jogar um pouquinho pra dentro. Senão, não vai. Se você jogar pra fora, você vai sair. Pelo teu jeito, você capota. Não, mas eu gostei de andar reto, tá bom. É, você pega uma ciclovia reto? É, aí quando chegar na curva eu paro, desço, viro. Não é. A ciclovia vai ter que parar pra virar. Ideia de Ana Carolina. Ai, meu Deus. Calma aí, amor. Já foi. Já foi. Vamos. Isso. Vira mais. Vira mais. Vira mais. Virei. Vai lá na frente e vira de novo. Vai, meu cara. Aí, ó. O peso não caiu. Vira mais. Aí. Boa. Vira já. Vai pro muro. Aí, ó. Nasceu pra isso. E aí. Aí. Aí, ó. Consegui. Ah, vou pegar uma chave. Por favor, tira aquela árvore. Boa Nasceu pra isso Aí, ó Já vai pro campeonato lá da França, já Dá seu depoimento de atleta Dói aqui, ó Ficar com as pernas abertas Estou acostumado com isso, não Vai Agora não preciso prender mais, Carol Agora já sabe Agora vou comprar uma bicicleta Verdade Uma coisa que eu comecei a fazer E não terminei nessa quarentena Foi um quebra-cabeça Eu comecei um quebra-cabeça Tem até no vídeo da retrospectiva 2020 Tem a gente começando a montar o quebra-cabeça A gente desistiu daquilo Enfim, eu peguei um dia, sentei Pra terminar antes da mudança Porque eu falei, eu não vou desmontar isso aqui pra mudar Eu vou montar isso, vou colar E vou levar esse quebra-cabeça Como um símbolo de que eu consegui montar o quebra-cabeça Eu vou emboldurar ele Tá aqui em casa já, inclusive Então, vejam aí Eu consegui terminar o quebra-cabeça Então, termine as coisas que vocês comecem, gente É gratificante Não sei se eu montaria o quebra-cabeça de novo Mas eu achei gratificante Gente, eu tô aqui montando esse quebra-cabeça Já faz horas A gente vai embora na terça-feira Hoje é segunda-feira de madrugada De domingo pra segunda Madrugada E ainda falta bastante Gente, montei muito Olha Falta pouquinho Falta só esse meme aqui, ó Acho que eu consigo Terminar hoje, né amor? Você acredita em mim? Tenho certeza que você vai conseguir terminar hoje Tenho fé Gente, isso não é relaxante Isso é estressante Fica a dica Se vocês forem comprar talvez um desenho mais fácil Seja mais divertido Mas eu não tô achando divertido Mas eu vou terminar Porque eu comecei essa coisa Vou terminar Terminei o quebra-cabeça Ah, que lindo, gente Olha Vou passar cola agora Olha como é lindo Uma obra de arte que eu fiz Gente Sério, olha que lindo É a Igreja Sagrada Família Ai, que coisa mais linda Ela fica na Europa Agora eu vou lembrar a cidade mais Quando eu comprei Fazia todo sentido Porque eu tava lendo Um livro do Dambral Que tinha A Igreja Sagrada Família E eu vi o quebra-cabeça Falei, vou comprar Vai ser super legal Montar um quebra-cabeça E eu digo pra vocês É gratificante Você conseguir terminar Como Terminar qualquer coisa Assim, é gratificante Porém Eu achei chato Nossa, achei muito chato E cansativo É gratificante terminar Mas é muito chato E cansativo Não é relaxante Você É tipo uma meditação Você consegue Não pensar em nada Você consegue Eu consegui me concentrar Não quebra-cabeça Mas eu não tô relaxada Eu tô com medo nas costas Eu tô irritada E eu não achei relaxante Mas eu achei que Tipo, tudo que eu tinha Preocupação De pensar na cabeça Eu não pensei em nada Eu tava concentrada Não quebra-cabeça Outra coisa que eu queria fazer É... E que eu não vou fazer Era adotar um cachorro Eu sempre quis adotar um cachorro Todos os animais Os cachorros que eu tenho São comprados E eu tenho vontade De adotar um cachorro Eu nunca adotei Por N motivos Que eu não... Porque eu não quis Por diversos motivos Mas eu achei que agora Eu estava pronta Pra adotar um cachorro Eu tenho mais conhecimento De adestramento Enfim Só que Eu já tinha até escolhido Um filhote Já tava tudo certo Só que A gente resgatou a gatinha Que vocês viram No último vídeo Então Eu achei que sim A gente já tinha Sete bichos Já era muito E ia ficar com oito Que já é muito Mas eu queria Achava que sim A gente ia conseguir Mais um cachorro Só que agora Que pegou mais um gato Eu não vou querer Ficar com nove bichos Gente Nove é muito 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 Entendeu? Então A gente vai ficar Só com essa gatinha Esse de resgatar De adotar o cachorro Vai ficar pra Quarenta coisas Antes dos quarenta Quem sabe Mas Então Queria falar Só comentar Com vocês Adotem Resgatem E se você quiser Comprar Também compra Mas pesquisa Certinho Se É um canil De qualidade E não Uma fábrica De filhotes Tá? Então Faça essa escolha Consciente Não adote Por impulso Eu poderia Adotar Só pra fazer O vídeo Mas achei Que não seria Legal A gente já pegou Essa gatinha Resgatada A gente tinha Se planejado Pra ficar Com oito Pra poder Fazer Essa proposta Que eu me propus De adotar Mais um filhote Então a gente Tava se planejando Pra ter oito Mas Então agora Que vem a gatinha Vamos ficar Só com ela Não vai ter Outro filhotinho Adotado Mas eu queria Falar isso Pra vocês Sejam conscientes Na escolha De vocês Gente Só Pega bichinho Se vocês Derem conta De cuidar Viu? Qualidade de vida Em primeiro lugar E por último Mas não menos Importante Andei de biciclástica Já nesse vídeo Aprendi por cílios Resgatei um gato Montei um quebra-cabeça O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Finalmente Eu fiz meu álbum De foto Do casamento Todo mundo assistiu O vídeo Do casamento Sabe que foi difícil Eu tinha uma dificuldade De me ver nas fotos Eu fui trabalhando Isso em mim Eu me forçava A postar fotos No Facebook No Facebook não No Instagram Minhas Da época do casamento Eu postei várias fotos Lá Sempre tentava Sempre colocar Pra me forçar De que sim Eu tava bonita Tava legal Pra me sentir bem Assim Comigo mesma E fui fazendo Esse trabalho E agora 30 antes dos 30 Eu falei Merece Eu mereço Meu álbum de foto Vai fazer 3 anos que eu casei Eu acho É Eu casei De 2018 19, 20, 20 Vai fazer 3 anos Que eu casei Agora em abril Então A gente fez Nosso álbum De fotos E ele ficou maravilhoso Né O Erasmo Como sempre Arrasando Então eu vou deixar Pra vocês verem Como que foi Receber Esse álbum Tão esperado Por todos Olha que chegou Gente O álbum Vocês vão ser Os primeiros A verem Gente É muito lindo Chique hein Olha que chique Olha Olha essa capa Abri do lado certinho Olha que coincidência Olha gente Tem a minha tulipinha Aqui ó Minha tulipa Olha que lindo Muito bonita Gente Uma obra de arte Nossa Que lindo que ficou Agora puxa Cadê suas luvas Nossa É mesmo Tô com a mão toda Suxa De casa De mudança Olha Pesada hein Pesada Nossa Olha Gente Olha o acabamento Material Passa a mão Gostoso Meio emborrachado Não pode deitar Nossa É meio emborrachado Olha que lindo Olha que lindo Que ficou Não tava esterando Por aí Agora vamos Mais tarde Pra ver Tem que mostrar As pessoas Olha que lindo Nossa Olha a qualidade Isso aqui Não sei não Olha que o seu papel Grossura do papel Vai fácil Eu quero ver meu lado A pessoa mais bonita Aqui Dessa Dessa Não vou discutir não Ficou da hora Ficou muito da hora Vamos O cheiro de Coisa nova Cheiro de tinta Dá Quando pinta Que cheiro gostoso Gente eu não vou mostrar pra vocês não Porque eu quero ver Ai sentou muito Olha que coisa linda Que tá Olha a impressão Qualidade Amor nobre Tá assim Não abre mais assim Tá abri menos É Segura Pra não estragar Ai Olha as coloridas Que demais Ficou muito linda A foto do meu pai Ficou lindo Olha qual é essa impressão Pelo amor de Deus Que insana O bolo Muito obrigada mesmo Era as minhas amigas Porque ficou tipo Perfeito Sério Maravilhoso 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 A gente rolou A gente rolou Mas saiu Tivemos coragem Uma das coisas que a gente queria terminar Antes dos 30 Foi Concluído Concluído Com êxito Esse é o vídeo Se você gostou Dá um joinha no vídeo Se inscreva no canal Compartilha com seus amigos Eu espero que vocês tenham se motivado A fazerem coisas que vocês nunca fizeram E É isso Obrigada por ter assistido E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau